eu não sei que cobra é olha os dentinhos dela aquele dentinho ali já matou muito bicho olha lá é um bagulho tão fininho que mata um ser humano acabei de ver ela morta aqui indo para a roça 22 12 de junho de 2022 são exatamente 7 e meia da manhã o Eden foi na estrada encontrou uma cobra não tenho coragem de pegar não eu não sei se é cascavel não tem chocalho né ela foi morta aqui uma formata aqui olha aqui o chocalho dela eu vi uma presa de dente dela bem aqui não tenho coragem de pegar não tenho coragem de pegar olha os dentinhos dela viu que cobra será em cascavel né cascavel não foi eu que matei não foi morto de ontem pra hoje agora vamos tirá-lo aqui da pista que ainda tem um chão ainda pra chegar na nossa chaca vou colocar ela bem aqui ó olha vai ficar bem aqui a cobrinha morta e aí e aí o Eden pé na estrada vai encerrar o vídeo aí roça é isso aqui ó olha ó ninguém imagina que naquele lado ali tem uma cobra tá ligado infelizmente tá morta então quando você andar no meio do mato tem que tomar muito cuidado ó vamos supor que a gente tá andando aqui ó ó você tá passando aqui e você não vê ela aqui ó ela tá do meu lado aqui ó quem disse que ele tem uma cobra? ninguém então é sempre tomar cuidado tá bom? uma dica aí de segurança do Eden pé na estrada ó tô aqui conversando de boa o Eden pé na estrada é um bosta é um simples aventureiro aí nas minhas condições aí ali do lado tem um perigo eminente né então é sempre bom tá ligado quando você estiver andando no meio do mato 12 de junho de 2022 finalizando esse vídeo aqui se gostar do meu vídeo deixa o seu like comente e fui!